Muito bem, vamos continuar o nosso primeiro módulo do direito tributário, que são os tributos. Na nossa parte 3, nas partes anteriores, nós vimos a definição de tributo, as suas espécies, taxas, contribuições de melhoria e agora vamos estudar os impostos, a terceira espécie tributária. Ok, vamos lá. Na verdade, os impostos estão previstos no artigo 145, inciso 1 e parágrafo 1º da Constituição e no artigo 16 do Código Tributário Nacional. São os dispositivos constitucionais e do CTN que regulam essa espécie tributária, além de outros detalhes que nós vamos ver. Mas o artigo 16 do CTN determina que o imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador aquele fato que faz com que surja a obrigação de pagar um tributo, uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. esta, na verdade, é a grande característica dos impostos, que já foi comentada aqui. Quando nós estudamos taxa, nós vimos que o serviço para que seja fato gerador de taxa, ele tem que ser específico, porque significa que eu sei por qual atividade estatal específica que eu estou pagando. No caso dos impostos, é exatamente o contrário. Não há uma atividade estatal específica pela qual eu esteja pagando. Por qual atividade estatal específica eu pago ISS ao município, Imposto de Renda, União, ICMS ao Estado, não há uma atividade estatal específica pela qual eu esteja pagando. Esta é a grande característica dos impostos, a tal ponto que o CTN o define, como nós acabamos de ver, exatamente dessa forma. Tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica. Portanto, é importante que a gente lembre esse detalhe. O imposto é o tributo cuja obrigação tem, por fato gerador, uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Ô Borba, mas parem um pouquinho. Eu pago IPVA para manutenção das estradas. Quem foi que disse isso? Isso é um conceito que a maioria das pessoas tem, mas é absurdo. Não só a arrecadação do IPVA não é destinada à manutenção de estradas, como nós vamos ver daqui a pouco, é proibido constitucionalmente que haja essa vinculação da receita de impostos a determinada despesa. Olha que situação. Ah, boa, mas eu não sabia disso. Pois é, para isso é que você está aqui aprendendo esses detalhes. Ok? Então essa é a grande característica dos impostos. Ao contrário das taxas nas quais há um serviço específico, aliás, vocês já sabem, o serviço tem que ser específico e divisível. No caso dos impostos, não há um serviço específico pelo qual você esteja pagando o imposto. Bom, e aí a Constituição traz um detalhe importante com relação aos impostos. Vamos lá. Parágrafo 1º do artigo 145 da Constituição. Sempre que é possível, e eu deixei em vermelho para chamar a atenção, sempre que é possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. Mas isso não é sempre, não é uma determinação, é sempre que é possível. Vamos imaginar que o indivíduo que ganha um salário mínimo vai no supermercado e compra uma dúzia de bananas. Ou meia dúzia, porque uma dúzia com salário mínimo já fica mais difícil. Uma meia dúzia de bananas. Certo? O cara ganha um salário mínimo. Pagou X de ICMS por aquela dúzia de banana. O indivíduo que tem um salário milionário, não, Neymar da vida, ou um, enfim, desses políticos nossos, vai comprar a mesma meia dúzia de banana no mesmo local. Quanto que esse cara vai pagar de imposto? Exatamente o mesmo valor que pagou o indivíduo que ganha um salário mínimo. Portanto, vejo que o ICMS não é e nunca foi graduado de acordo com a capacidade econômica do contribuinte. Certo? E nem tem como ser, porque você não sabe qual é a capacidade econômica de quem está comprando o produto ali na hora. Mas isso não o torna inconstitucional, porque a Constituição, volto a insistir, determina que sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados de acordo com a capacidade econômica do contribuinte. Certo? E eu digo razoavelmente porque o indivíduo que ganha um salário de fiscal ou um Neymar, em tese, percentualmente vai pagar o mesmo, a mesma alíquota de imposto de renda, porque ambos já estão no patamar maior do imposto de renda. Ok? Muito bem. Então, sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados de acordo com a capacidade econômica do contribuinte. Legal. Um outro detalhe importante com relação aos impostos é uma classificação, aliás, uma só, não, várias, classificações doutrinárias com relação aos impostos. Importantíssimas em termos de prova, mas uma delas é adotada pelo Código Tributário Nacional. Não a torna mais importante que as outras, mas, sem dúvida, dá um certo destaque, porque o Código Tributário Nacional resolveu adotar essa classificação. Na verdade, hoje, nós temos 13 impostos. Nós temos sete impostos da União, vamos estudar todos eles, imposto de importação, imposto de importação, imposto de renda, o IPI, o IOF, o ITR e o IGF, imposto sobre grandes fortunas. Três estaduais, o IPVA, o ICMS e o ITD, imposto de transmissão, causa-morte e doação. E três municipais, o IPTU, o ITBI, na transmissão de bens imóveis, transmissões onerosas e o SS. Então, nós temos 13 impostos que vamos estudar com todos os detalhes. Fato tirador, base de calco, contribuinte, características, jurisprudência, tudo a respeito. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para convidar vocês aí para a nossa caminhada junto à aprovação do concurso de Auditor Fiscal da Receita Estadual do Estado da Bahia, Cefaz Bahia 2018. Concurso esse que já foi autorizado, concurso esse que nós estamos aguardando a publicação do edital com muita ansiedade. Se Deus quiser, esse ano vai ser publicado esse edital. Olha, detalhe, gente, esse nosso curso aqui é um pré-edital. Um concurso como esse de Auditor Fiscal, gente, ele é muito complexo, são várias disciplinas. Se você não estiver estudando com antecedência, com planejamento e foco, pode ter certeza que você vai ser mais um na multidão. E, claro, nós aqui da LAConcursos, nós temos uma metodologia de ensino chamada de Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Você vai ter um programa de estudos específico e focado no concurso Cefaz Bahia, aqui na LAConcurso. O nosso curso, ele custa apenas 10 parcelas de R$ 60,00. Você terá direito a 180 dias de acesso. Durante esse período, você vai ter direito a todas as atualizações a custo zero. E detalhe, vamos supor, você se matriculou hoje. Se Deus quiser, o concurso vai ser publicado. Foi publicado daqui 15 dias. E o conteúdo do curso do pré-edital é diverso do conteúdo do pós-edital. Você fique tranquilo, porque dentro do prazo de acesso, nós iremos atualizar a custo zero. Nós aqui da LAConcurso, em 2018, no nosso plano estratégico, nós tomamos a decisão de entrar de cabeça nos concursos de carreiras fiscais. E com isso, nós já temos no site publicado da LAConcurso Cefaz Goiás, temos aí Cefaz Goiás, temos Cefaz DF, Cefaz Bahia, Cefaz Rio Grande do Sul e Cefaz Santa Catarina. Já temos cinco cursos de carreiras fiscais em andamento aqui na LAConcurso. Se está certo, quer saber mais, se inscreva no nosso canal, siga lá no nosso Instagram, porque no Instagram nós temos todas as segundas-feiras uma live que nós falamos sobre carreiras fiscais com o professor André Fantoni, que ele é fiscal também, auditor fiscal. Ele é um grande especialista, um coach específico de concurso de carreiras fiscais. Bacana, meus amigos, espero vocês. Fui, tchau.